Vamos viver agora. Vamos ao terceiro capítulo do livro Apologia Razão de Aparecido Bebedouro. O que existe depois da morte? Desacredito que a vida continue após a morte física. Não tenho como provar se existe algo. Depois que eu morrer, porque ainda estou vivo, e se houver algo, pode ter certeza e eu volto para contar. Quer dizer, ele está fazendo a analogia que se tiver algo depois de morrer, ele vai voltar e vai contar para a gente. Apesar que muitos já se foram e não voltaram. Muitos já se foram. Eu também não vou escapar deste ciclo inevitável. Estou aqui deixando escrito meu raciocínio. Sei que eles vão durar por muito tempo após eu partir desta vida. O que vem depois não me preocupa. Acredito que morreu, acabou e ponto final. Exatamente. O ser humano é o único animal racional que não consegue acreditar na possibilidade da destruição total perante o universo. Hoje questiono... Hoje questiono... Hoje questiono... Hoje questiono totalmente esses papos de vida eterna. Vida após a morte ou reencarnação. Não ocupo mais meu tempo tentando encontrar uma fórmula mágica para dar continuidade à minha existência depois da morte. Pelas experiências que eu observei. A morte não é real. É inevitável. A morte não é real não. A morte é real e inevitável. E certamente o fim. Então pessoal... A morte é o processo em que o cérebro já não responde mais. Então... Então o que acontece? A morte clínica é aquela morte em que tem exatamente o coração batendo e ainda existem ondas cerebrais. Quando existe a morte, a morte cerebral, o corpo parou de responder. Não existe possibilidade do ser humano voltar. Até hoje poucas pessoas ou quase nenhuma conseguiu voltar. Observei a morte é real e inevitável. Certamente é o fim da consciência. Parece que não fazia sentido. Mas quem afirmou que a vida precisa de ter sentido? Estamos vivos para fazer as nossas... Fazer nossas vidas terem algo de valor. Neste momento, o paraíso que prometem para depois da morte é tudo enganação. O propósito das religiões é controlar as pessoas e seus modos de pensar. Se a vida eterna é uma possibilidade, como muitos afirmam, Quero provas, quero evidências que comprovem esta ex-afirmação. Já não vejo mais lógica nesse papo furado. As mentalidades evoluíram. Já não acredito mais nas argumentações. Esfarrapadas de pessoas que querem manipular os outros da mesma espécie. Acredito na vida, em sociedade. Precisamos um do outro para o nosso crescimento. Eu penso ser um absurdo. Em pleno... Então, pessoal, quer dizer... É um absurdo que as pessoas ainda acreditam em vida após a morte. Em... Por que, gente? Porque é uma idiotice. É algo fantasioso. É algo que vocês não têm como provar. Então, pessoal, não só vocês. Acho que ninguém. É por isso que nós não acreditamos em vida após a morte. Porque não tem provas. Não carece de evidência. Nem mesmo os que dizem que acontecem não podem provar. Não podem. Não acontece todo dia. Ninguém mais morre e amanhã levanta. A não ser o fato que a gente já viu de pessoas que encontram em seus túmulos um nome. Mas elas já estão vivas. Não há outra necessidade a não ser do homem ajudar o outro. Ele fala aqui que o ser humano tem que se ajudar. Tem que merecer... Tem que merecer... Essa existência porque somente existe ela. Não existe outra. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. E estamos juntos.